Música Fale players, beleza? Aqui é Dio Player e este é o Top 5 do canal, os 5 trainers mais mentirosos dos games. Meu amigo player, tá afim de comprar o seu Xbox One Slim ou então fazer a pré-venda do seu Playstation VR e os jogos para o seu final de ano? É só você acessar então www.zilliongames.com.br e compre já o seu. E na nossa quinta posição nós temos o game, meu amigo, Watch Dogs. Pois é, quem não se lembra da apresentação da E3 de 2012 do game? Mas olha só, Leandrão, tá todo time andando na cidade, esvoaçante, árvore esvoaçante, fumaça, brilho no chão. E tudo isso na apresentação de Watch Dogs. E aí bate aquela empolgação, né? Todo mundo louco, nossa, meu Deus, Watch Dogs. E passam-se os anos e de repente apresenta este Watch Dogs que nós temos hoje. Esta maravilha, olha só os gráficos dele, olha que coisa linda, olha a roupa dele, olha o detalhe da cidade, que coisa linda. Igualzinho na E3 de 2012, né, meu filho? Ah, só ficou sem o brilho, sem as fumaças, sem as folhas caindo, sem as árvores se mexendo, reflexo nos carros, só isso. E na nossa quarta posição, olha o gingado, ó, ó, direito, esquerda, direito, esquerda, gancho, chute, ó, meu Deus do céu, menino, é bom, hein? Tudo isso você encontra no nosso querido Kinect para Xbox 360. Olha este trailer que fantástico, que foi divulgado na E3. Vejam só a precisão disso. Você pode lutar, que os golpes vão sair certinho. Jogos de corridas aí com o volantinho sendo totalmente identificado 100%. Olha que maravilha, olha esse pit stop, meu filho. Olha isso aí. Será que tivemos isso aí mesmo no Kinect? Nós não tivemos nem 50% disso aí, meu filho. E o garotinho da TV lá, o Milo, o que aconteceu com ele? Sumiu, nem apareceu no Kinect. Também o garoto dava até medo, rapaz. A pessoa que tá jogando com o menino, né, de repente ele fala uma coisa aí que você não tá esperando, meu Deus do céu. Mas Milo, brinca comigo. Fuck you, bitch. E aí você acha que a versão final ficou maravilha, né? Olha isso aí, meu filho. Olha a situação do bonequinho. Oh, coitadinho do bonequinho, rapaz. Tá fazendo com a torção mesmo, meu filho. Olha isso aí, meu Deus do céu, tadinho. E aí você acha que o gameplay ficou bonito, né? Ficou uma coisa linda pra você jogar o Kinect. Olha a situação dessas crianças na apresentação do Kinect Disneyland. Puta que pariu a situação do menininho. A situação, tadinho. Olha lá. Cadê? Onde eu tô? Ai, meu Deus. Ai, socorro. Sacar. Sacar, vai, vai dar uma epilepsia na molecada aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. Agora começa o Negubão. Agora é os Negubão das mentiras, meu filho. Agora é a nossa terceira posição. Nós tem o game Killzone 2, rapaz. E olha só, olha só. Tá dando pra jogar Playstation 4 do Playstation 3, galera. Olha que maravilha. Olha esses gráficos. Pra que Playstation 4, galerinha? E eu fiquei muito esperançoso quando eu vi esse gameplay. Falei, caramba, cara. Será que nós vamos ter gráficos assim? Mas é claro que eu não percebi essa movimentação, essa animação, esse sistema de tiro. E é claro que é uma CG, galera. É uma CG. Convenhamos que eles mostraram o gameplay pra gente aí de uma CG de Killzone 2. E meu amigo player, já pensou você manipulando uma arma dessa maneira num FPS, rapaz? Olha isso. Que que é isso, meu filho? Isso daí não existe, mano. Nem no nosso querido Playstation 4 nós conseguimos fazer isso. E olha como ficou. Você vê que ficou igualzinho a CG que mostraram, né? O gameplay que mostraram na E3 de 2015, né? Tá sensacional. Olha as nuvens. O detalhamento ficou magnífico. Mas o jogo não é ruim, não, filho. O jogo é muito bom. Tem uma campanha muito boa. Tem muita ação. Mas não tem o gráfico que foi apresentado, né, meu filho? Você vai jogar um gráfico da capacidade do nosso querido Playstation 3. Então tá bom demais. E aí quando você acha que a pessoa não pode ser mais cara de pau de apresentar CG como gameplays, ela pode sim. Foi isso na apresentação do game Motorstorm na E3. Mais uma apresentação de um exclusivo da Sony. Não estou criticando a Sony, galera. Mas olha só o segundo game aí que ela me apresenta na E3 de 2005. É isso aí. Ela apresentou na mesma E3 que ela apresentou o Killzone. Então ela aproveitou e falou assim, ó, vamos fazer CG pra caramba. Mostrar que é um gameplay, mas não é um gameplay, é a CG, meu filho. Então essas visões que você tá vendo aí de Motorstorm é o que seria o gameplay do game. Nem na nossa querida atual geração, os consoles Xbox One e Playstation 4 conseguem um gameplay desse, meu amigo. Eita que aparelho. Olha isso aí. Que perfeição é essa. E aí o que sobrou para os donos de Playstation 3 foi um gameplay deste naipe. E diga-se de passagem, ficou bem fraco do que a proposta do game aí, né, da CG, né. Mas pelo menos a Sony entregou um game bom. Pois é, Motorstorm é um game bem bacana e bem divertido. Tem corrida off-road, tem barro pra caramba, tem boita poeira, tem lama voando no vidro, tem gramba, mas de um jeito mais simples. E o que falar do nosso primeiro colocado justamente porque isto é um gameplay de Aliens Colonial Marines. Isso daqui não é uma CG no amigo player. Tudo isso feito pela Gearbox que havia apresentado este gameplay na E3 de 2011. O game foi elogiado, todo mundo achou o gameplay sensacional, mas quando o game foi lançado... E olha só o resultado que deu, meu filho. Não tem graça não. Não tem graça não, isso aqui foi o que a Gearbox entregou pra gente. Não teve graça. Entregou o jogo mal polido e totalmente mal feito. Cheio de bugs. Inventaram de passar esse game pra outra empresa, né? E olha no que deu, gamezinho mal feito, né? Tudo nas coxas. A galera ficou revoltada. Oh, rapaz, ficou revoltado. Todo mundo. Oh, revolta que deu. Revolta, chebata. E por causa de tudo isso, o game acabou até tirando notas baixíssimas. E é claro, levando a nossa medalha de ouro. E este foi o nosso Top 5, os 5 trailers mais mentirosos dos games. Meu amigo player, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se aquele trailer que te enganou não estiver aqui neste vídeo, deixe nos comentários qual trailer que você acha na sua opinião que foi o mais mentiroso. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz. Felicidade sempre. Falou. Fique em paz.